Walkers, chamo, 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 chamo o Walkers. Meu Deus do céu, que episódio foi esse? Yeah! Isso aí, The Walking Dead! Uhul! Era disso que eu tava falando, pessoal. Um episódio de The Walking Dead fabuloso! O efeito onda de The Walking Dead foi lá em cima de novo e tivemos o episódio 7 pisando na cabeça das inimigas. E vamos lá falar sobre ele, vamos falar sobre ele. Tem muita coisa pra falar sobre ele, meu Deus do céu! Roda a vinheta! Muito bom! Primeiramente, vamos frisar o fato de que é assim que se monta o episódio da EMC. E se tiver algum CEO da EMC assistindo esse vídeo, o que não está acontecendo, é claro, que ele saiba que é assim que o fã de The Walking Dead gosta, a coisinha bem amarradinha. Tivemos vários núcleos dessa vez! Vários fodendo núcleos! E todos muito bem amarradinhos! E bom, pessoal, viu só como é que é mais bonito? Viu só como a história avança a mais? Quando tem vários núcleos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo num só episódio! E eles contaram histórias e decidiram, não, chega, chega, chega! É hora de fazer o efeito onda de The Walking Dead ir lá pra casa do caralho e vamos fazer um bagulho, um bagulho foda! Vamos ir lá pra cima de novo! E o que tivemos, meus amigos? E o que tivemos? Bom, vamos falar primeiramente do arco mais foda de todos, porque é assim que eu quero e pronto, acabou! Que foi o arco do Cural e do Negan! Mano do céu, o Cural foi lá, né? A gente começou com o Cural e o Jesus lá no caminhão, e aí o Cural enganou o Jesus, inocente, né? Pobre Jesus, muito inocente! E foi parar lá no santuário! Chegando lá no santuário, o que o Sr. Cural fez? Sr. Cural! Sr. Cural matou dois carinhas, dois salvadores! E que cena de tensão bem construída, cara! Que cena de tensão bem construída! Eu sei que você, você que estava assistindo, você ficou mais na ponta da cadeira, assim, na ponta do sofá, você ficou um tanto quanto sobressaltado quando viu aquela cena! E ele saindo do baú do caminhão, se impondo a voz, assim, e fala Não, eu mando aqui nessa bosta! E a interação do Negan com ele durante o episódio inteiro foi maravilhosa! Foi maravilhosa mesmo! Era isso que eu queria! E outra coisa, sobre esse arco dos dois, enquanto eles estavam lá no santuário, todas aquelas cenas foram exatamente transcritas das HQs pra série! É a mesma coisa! Até ângulos de câmera eles fizeram iguais! É tudo igual! Os diálogos é muito parecido! E eu fui vendo aquilo e fui tendo orgasmos, espasmos de felicidade, de prazer, em ver toda aquela magnificência em seu auge! Nossa, eu filosofei bonito! Enfim, Kural e Negan, diálogos igualzinhos das HQs e, quiçá, melhores ainda, né? Porque tinha uma interpretação maravilhosa! Descobrimos como é que o negócio do ferro funciona, que é outra coisa que foi idêntica a das HQs, e tivemos até aquela cena do Kural cantando pro Negan e ele treinando com um taco de beisebol no fundo, que nunca, eu nunca imaginei que essa cena ia passar na série! Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, porque não dava pra imaginar isso na série! Mas eles fizeram, e eles fizeram muito bem! E foi muito bem feito, você viu? Foi bem detalhado o negócio! Eles não fizeram a coisa corrida só porque tinha 10 mil núcleos pra contar! Eles contaram firme! Focaram naquela história e contaram firme! Bonito o negócio! E aí, chegou a hora em que o Negan decidiu que ia levar o Kural lá pra Alexandria! Inclusive, vamos frisar o fato de que o Jesus, o Jesus, o Senhor Jesus, estava em cima do caminhão e depois não estava mais! E teve um take focado no Daryl, em que ele olha lá pro caminhão, será que ele tinha visto o Jesus? E depois a gente tem uma cena do Daryl lá na cela dele, e alguém chega lá e joga um bilhete pra ele! E ele lê esse bilhete e tá falando, é, alguma coisa, é, tipo, é hora de sair, saia daí agora, é, é alguma coisa assim, isso mesmo! E eu acho que é do Jesus, mas como é que o Jesus entrou dentro daquele lugar, amigo? Tomara que eles expliquem isso, porque o Jesus tá muito divino pra, pra, né? Tá certo que o nome do cara é Jesus, mas, né? Vamos explicar, né? Vamos explicar por que o cara é tão assim, consegue entrar nas coisas desse jeito, dessa maneira, desse estilo? Tomara que o próximo episódio comece mostrando isso, porque, como, cara? Como? How? Então, Kural e Negan chegam em Alexandria, inclusive, já tá armando o cenário pra ter a rebelião do Rick, cara, tá armando o bagulho! Vamos ter uma mid-season final maravilhosa! Aguardem minhas palavras! Enfim, eis que Negan chegou lá, né? Dando um pouco de show de bolice, né? Fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Atuar, intimidar e ser engraçado para caramba! E, inclusive, teve aquela montagem maravilhosa, que subiu a música e mostrou o Negan e o Kural fazendo altas peripécias por Alexandria. Iiiiih, foi maravilhoso! E depois disso, fechamos o episódio com o Negan segurando a Judith. Que cena maravilhosa! Que cena linda! Deliciosa! Meu Deus do céu! Como eu gostei daquilo, véi! E aí o cara chega lá, ele tá tipo como se fosse a casa dele, cara! E é maravilhoso! Não tem como! Não tem como! O Negan é um vilão sensacional! E tá ainda melhor nessa série! Tá ainda melhor na série do que era nos quadrinhos! Enfim! Mas, peraí! Tivemos outros arcos, não é mesmo? E é com prazer que eu falo que tivemos outros arcos! Tivemos o arco do Rick em sua jornada por suprimentos e ele acabou achando uma balsa no meio de um lago de alguém que provavelmente morreu e deixou a balsa lá, né? De uma beijada pra eles, o que, né? E tivemos o núcleo da Rosira e do Eugene, né? O Eugene acabou que fez a bala pra ela depois de muita insistência. O que será que vai acontecer se o Negan descobrir essa bala e essa arma, hein? Nossa Senhora, hein? E tivemos também o núcleo do Spencer sendo babaca. O Spencer sendo babaca, o Padre sendo foda. E que foda foi isso, hein? Foi muito foda! Essa palavra é a palavra que eu mais estou falando nesse vídeo, né? É foda! Porque é isso que foi! Foi foda! Enfim! Tivemos esse núcleo que desenvolveu muito mais a versão do Spencer com o Rick, o que é muito interessante para o próximo episódio, porque quem lê os quadrinhos sabe, né? Do que tá vindo por aí, né? 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 Spencer, Negan, né? Eita nóis! Eu não vou falar... Eu não vou dar spoiler dos quadrinhos dessa vez. Quem leu, leu. Quem não leu, espera o próximo episódio que vai entender, porque eu sei que eles vão fazer isso no próximo episódio. Enfim, as coisas estão se armando. As coisas estão se armando. Não mostrou o reino, o que é uma pena. Talvez um takezinho assim, pum! Um take assim, rápido, seria legal ter mostrado. Mas não mostrou. Porém, tivemos um episódio parrudo, mas parrudo mesmo assim. Diversos núcleos, todos muito bem amarrados. E falta mais um para mim falar, que é o núcleo da Michonne. A Michonne, né? Tava suviando lá, atraindo zumbis. A princípio, a gente não entendia nada do que ela tava fazendo. E continuou sem entender, até que mostrou aquela personagem cuja a qual a gente nem conhecia direito. Ela para o carro no meio da estrada, tem um monte de zumbi lá, você não entende direito. Só que aí você vê a Michonne, aí você já conclui, né? Ah, a Michonne estava por trás disso. A Michonne que fez essa trincheira de zumbi lá, né? E aí a Michonne imobiliza a mulher e fala, leve-me ao Negan. E aí você fica, what? Que que é isso? Que que tá acontecendo? A Michonne pedindo pra uma salvadora levar ela até o Negan? Mano, o que é isso, cara? Eu não estou entendendo nada. Que bagunça. Que que essa mulher está aprontando? Mano, pegou de surpresa isso. Foi muito inteligente terem colocado isso. Eu quero muito saber que que vai dar. E eu acho que vai dar mesmo. Vai dar muita coisa. E o próximo episódio, o próximo episódio a gente já sabe, né? O próximo episódio vai ser daqueles, daqueles memoráveis. Daqueles memoráveis que entraria pra listas de melhores episódios. Esse, inclusive, também entraria, né? Porque tivemos... Não, não, vamos lembrar, né? Vamos lembrar daquela cena maravilhosa que a gente teve com o Kural, né? Kural se impondo na frente do Negan. Naquela hora que ele se levanta do nada, assim, e começa a falar e tal. Destemido. Ele tá imobilizado e ele tá destemido. Que que é isso, mano? Que foda que foi aquilo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iam deixar o Kural sendo o bagulho louco dessa série. Eu sabia. E eis que esse dia chegou. Meu Deus do céu. Não, não. Muito bem. Muito bem, episódio. Muito bem, episódio. Eu amei o senhor. Você, você... Você foi um bom episódio. Né, The Walking Dead? Eu tô muito esperançoso para o próximo episódio. Estou mesmo. Estou mesmo. Eu estou muito inspirado para fazer uma redublagem gostosa deste episódio. E falar mais de The Walking Dead aqui. Porque é isso que eu quero. Esses episódios vêm para dar um tapa na nossa cara e falar. Ó, é por isso que tu gosta. É por isso que tu gosta dessa série. É por isso que essa série é muito boa. Esses episódios são os episódios que a gente abraça The Walking Dead e fala. Vem cá, vem cá. Então, pessoal. Aguardem as redublagens. Aguardem os vídeos novos. Será que eu esqueci de mencionar alguma coisa? Alguma coisa de importância aqui? Não sei. Espero que não. Espero realmente que não. Mas eu provavelmente esqueci. Vocês comentem aí o que eu tenha esquecido. Comentem o que vocês acham da minha análise. Do meu ponto de vista, né? Foi só elogios dessa vez, né? Exceto o fato do Jesus fazendo Jesusice, né? Que, né, né? Tem que explicar um pouquinho, né? Exponham suas opiniões a respeito do episódio e de tudo aqui nos comentários. Like se gostou. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Seja bem-vindo caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas. Ative o sininho das notificações. Siga o meu Twitter. Entre no nosso grupo do Facebook. Onde você pode fazer seus posts a respeito da série. E trocar uma ideia comigo. Eu sou bem ativo nessas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. E pelo like, seus lindos. Até o próximo vídeo. E falou! Falou! Música Música Música